Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. O espetáculo vai começar. Procurando emoção? Agora você encontrou. Um verdadeiro show de saudade. Que todos estavam esperando. Saudade. Só para você. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor. E sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Pra depois se arrepender. Ah, você vai. Sente falta do meu braço. Pra matar do seu cansaço. Depois de tanto me amar. Vai. Você vai. Ver de frente a saudade. E saber que... Já estamos ao vivo. Direto pelo Facebook. Seu homem. Hoje eu estou. Meu amor. E a gente já está tomando saudade. Vamos lá. A gente vai começando. Vai. 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 A gente vai. Vai. Abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai Sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem, meu amor Eu hoje acordei muito tarde Pra ir ao trabalho Estava tomando café Quando alguém te chamou Saudade! Abri a janela e me disse Que era um florista E aí, já estamos ao vivo! Pediu que assinasse um recebo E o buquê me entregou Bora meu face! Na carta que acompanhava Eu notei o seu nome E tive uma imensa vontade De abrir para ler Mas só de pensar Que você pode amar outro homem Rasguei o envelope Tentei bem depressa esquecer Sei que era verdade As flores em cima da mesa Falavam em saudade E aí, já estamos por aqui já Já estou dando muita saudade Em plena sexta-feira E a gente vai detonando Só na manha Você pode chegar junto Já compartilhar Curtir a nossa saudade aqui A gente vai assim ao vivo Hoje em plena sexta-feira E aí, minha amiga Rosimeire Boa noite, Rosimeire Olha a Márcia Franco também Olha o Márcia Olha aí, a galera chegando junto, hein Agora que cê estou com o S de saudade Hoje em plena sexta-feira Vamos lá, o Dan vai detonando Pensei em fazer uma cena Arrumar minhas malas Deixar que o orgulho falasse mais alto que o amor Alô, Márcia Franco Alô, Rosimeire Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros Lutar por quem ama só faz aumentar seu valor Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei Agora que a gente vai só abanando carvão E vou pouco a pouco fazer que você compreenda Ninguém pode dar mais amor do que eu sempre te dei E que vale a vida sem você Eita, sexta-feira, Paidegua Eu já cansei de esperar Tamo junto, Rosimeire Vivo a me enlouquecer Agora que a galera vai chegando de mansinho Se você não tem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o ego do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Porque você não vem me aquecer A gente vai começando só no passadão Hoje a nossa live No decorrer da live A gente vai começando a esquentar o clima Viu, gente? Fique à vontade Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você, amor maior, onde andará? Você, amor maior, onde andará? Você que é o ego do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão E olha quem tá comigo também, grande parceiro Grande parceiro Gilmar Dantas Alô, Gilmar! Onde quer que eu ando Um abraço pra você e a Helen, Sandra também Vamos juntos! Tudo é mesmo nada sem você Olha que a saudade é assim pra você Bora mexendo Tocando uma atrás da outra Então chega junto DJ Temer Me entrega pra mim Vem provar o gosto da minha boca Me entrega pra mim E deixa que eu me manda a tua roupa Se entrega pra mim Vem fazer de mim Teu bichinho de estimação Olha quem tá comigo E dá teu amigo DJ E Naldo do Luxão Um lugar É ou não é doquinho? Bora Naldo! Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não, não Não, não me deixa esperar Desse jeito Divide comigo Olha que hoje o embalo é só pra lá e pra cá Se entrega pra mim Se entrega pra mim Se entrega pra mim E deixa meu corpo sentir o teu corpo Se entrega pra mim Me deixa te amar De um jeito mais louco Não, não, não Não, não me deixa esperar Desse jeito Divide comigo Meu leito Como é que é? Se entrega pra mim Olha que a gente vai detonando Bora meu Facebook De todas as formas Me entreguei Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Dê 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 Saudade Sem pensar que eu mais uma vez No amor me deixava Alô, Naldo! Meu Deus, quantas vezes Eu vi Homem que arrebenta aí Toda quinta-feira Na live do Luxon Todo e não percebi Que você já não ligava Esse é considerado do Dê Na verdade você não sentia Só representava Vamos junto Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade eu dei Você não quis Bora que é o passado E a nossa live de saudade Sexta-feira Alô, Márcia Franco Olha ela bailando pra lá e pra cá Ela já compartilhou Valeu, Márcia Valeu, Márcia Vamos junto Você pode compartilhar Compartilhar nos grupos Agora que as emoções só estão começando Eu me atirei de corpo e alma Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Desse amor que um dia me fez A uma criança Sorria pra vida Sorria pra vida E recomeça A sua história É tão bela E não existe outro igual Eu convido a você Você não vai Chegar junto hoje aqui E curtir saudade de verdade O Nessa Tá começando a live Que um dia me fez Coisa tão pouca Você não vai Dividir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode Hoje é pra você chegar junto E viver Hoje é pra você compartilhar As emoções da saudade Eu vou ficar treva no chão Certo e só Oh! A grande parceira O DJ Ed DJ Ed Ferreira Também tá ligado com a gente Agora o DJ Alô DJ Ed! Ah! E ainda existe em você Sorria pra final E recomece a viver Agora que a gente vai girando A gente vai girando Só na manha E a saudade Ouça essa canção Te peço Amor Pra não chorar Bora que o baile começou Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh! 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 Eu queria Ter asas Pra voar Pra bem longe Daqui Você me chama De bandido São coisas Que não vou resistir Não Tá? E a galera vai chegando Vem acompanhando A nossa live Lé O que a gente vai tocando Só na manha Bandido Alô DJ Ed! Bora Naldo! Bora Marcel Franco! Bora Rosemeyre! Bandido Oi! Eu guardo o segredo do amor Todo Comigo Em meu pensamento Você destruiu Você destruiu Minha vida E feriu Meu passado Futuro e presente Por isso Vou partir de uma vez Porque sei Que ficando É um sofrimento Oh! Oh! Eu queria Ter asas Pra voar Pra bem longe Daqui Você me chama De bandido São coisas Que não vou resistir DJ 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 Denis Fisco mandando batidão É pra cima! Olha quem tá chegando junto comigo também, meu amigo, meu parceiro Robinho, e aí Robinho? Ele e seu Zé lá no Paraná, curtindo todas e mais algumas, Robinho! Com raiva de mim, já sei, Robinho, compartilha, Robinho, compartilha, meu irmão! Não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim Alô, seu Zé! Fiquei louco de amor para lhe dar Você zombava de mim, sem querer me escutar Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer Não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim Bora tocando, só na categoria! Do jeito que a família gosta Onde está você, que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida, eu já não aguento Saio por aí, pra lhe procurar E pelos bailes da vida, eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar E num longo abraço vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver E olha quem tá comigo também chegando junto Minha amiga Malúcia Pires Nossa divulgadora especial Falou Malúcia Pires Bora minha divulgadora Ela já chegando junto pra curtir a saudade Vamos lá! Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida, eu já não aguento Saio por aí, pra lhe procurar E pelos bailes da vida, eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar Bora que a galera vai movimentando E vai compartilhando E não se vamos esquecer E nós fazemos na feira saudades Pra todo mundo Bora fazer o S de saudade hoje Dizer depois de Bora curtir, bora curtir É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Xalalalala Xalalalala E a nossa live hoje, sexta-feira Pra tocar muita saudade DJ Dennis Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Amiga Neuza Gama, tá na área comigo Boa noite Neuza Faga ligada com a gente lá em Vigia Alô Neuza Aí meu parceiro Raimundo Lanche Compreender Raimundo Melhor lanche do bairro do Guamá O nome da emoção chegou Pra Raimundo Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo Olha só minha amiga Minha Anitta Ana Beatriz Também avisa aí que Vai ter a primeira cervejada Lá na casa de show Deus Prime Sábado né Cerveja 1,99 João Paulo João Paulo 2 Número 1.126 Viu gente Entre Maurití E Maris e Barro Pode escrever Bora Maluf E aí A galera chegando Hoje eu sei O que ontem passei Tá bom o áudio pra você gente Sem te ver Legal o áudio do microfone também Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Égua E a gente toca Aqui Calma a dente Calma a dente Você pode chegar juntos gente Bora Raimundo Loxi Vem amiga Malusa Pires A lua de si E a convocando a galera Pra curtir Cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Bora chamar todo mundo aí Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Olha a Rai Silva Alô Rai Boa noite Rai Ela tá na escuta Olha a Mari Leide também Alô Mari Leide Pra cima Mari Leide Olha a Sara Santos E a amiga Sara Santos Já tá na área Como é que tá o áudio gente? Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor É que a galera curtindo Chegando junto Eu ia embora Bora invadir gente Bora invadir Ah se voltasse esse tempo De boa Nazaré Silva Sem dor Alô Nazaré Boa noite Nazaré Alô Sara Alô Rai Bora que é só no Passadão Saudade Olhando pro céu eu vejo Estrelas iguais a você No infinito e no mar Eu olho e vejo você Saudade E me recordo do nosso amor Olha quem tá comigo também Grande parceiro Assis Tempo durou Homem das lives As melhores produções A quem me ficou Os melhores sete Do Facebook e do Youtube Jota Ná Tá comigo Alô Assis E agora É a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha Vamos lá Compartilha gente Agora gente como é que é Vale a pena compartilhar hoje Vale a pena você curtir Afinal de contas você que vai fazer a live hoje Compartilha então Sozinho no banco da praça Aonde te encontrei Vejo os casais se amando Novamente penso em você Alô Assis Produções Choro na solidão Não consigo me controlar Quando escuto Nossa canção Começo a te chorar Tá gravando? Bora Robinho Bora Danilson E agora Vai marcando presença lá em Paraná Vivo chorando Bora Marquinho Vale Marquinho da Marambaia Já tá ligado com a gente A voce é A inspiração E agora Bora Nazaré Silva Essa ilusão me faz viver chorar Você compartilha o Dendetona Razão da minha vida Você é minha Olha que o Dendetona desse jeito Só na categoria Vai Alô Assis Assis Produções Tá gravando? Quando a noite cai No seu quarto A luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Nesta hora é você Vê que já não é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe obender Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe obender Olha quem tá comigo também Chegando junto agora Ali vai ser o Márcio Leal Homem dos modulados Já tá comigo Bora meu brother Alô Márcio Alô Sara Bora da vizinha Eles já tão tomando todas Lá na Mário do Bé Bora recordar gente Bora que a galera tá invadindo Olha que a gente já vai começar a soltar aquele flash brega que você dá valor Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe obender Mas agora a gente vai começar a esquentar o clima Não quero o seu dinheiro Não quero o seu ouro Só desejo amor sincero Só quero você O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos sentar Vamos mais Lúcia Bora uma Lúcia Pires Vamos juntos dizer Alô Neuza Gama Isso é o que é É o amor É Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver Pra viver Assis produções As melhores lives Do Pará para o mundo É o nome de emoção E serem todos eles É o amor É o amor que sonhei Isso é o que é É o amor É o amor Bora chegar Bora chegar gente Bora Márcio Alô Marquinhos da Marambaia Alô G7 Alô Malúcia Alô Sara Santos Alô Neuza Gama Eita que a galera tá chegando Chegando Bora bailar pra lá e pra cá sim Tanta coisa linda Numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Foi como um sonho De muito amor Olha Nazaré Alô Nazaré Só eu e você Agora a gente compartilha Em pensar Quero ver Que em uma noite em Moscou Vemos lá Que o DJ Eita que o nosso comando tá todo avacalhado hoje Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer De prazer E paixão Bora que é desse jeitinho Chega junto e compartilha Aquela rua traz lembranças E o passado Ali ficou DJ Ainda está encravado em seu solo molhado Que não secou Olha meu masterchef Alô Adelson Existe uma salva Alô Janilson Alô chefe DJ DJ Manduca Tá na área também Bora meu masterchef Que não voltam Lá do Amazonas Oi Rua 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 da recordação Bora meu master Oi O passado se fez presente em meu coração Bora DJ O passado se fez presente em meu coração Bora destoca que a galera tá afim de beber Bora que cê estou Quando passo na esquina E vejo aquela multidão Me lembro ainda a criancinha Que aí brincava com meu irmão Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde Bom dia o meu amigo Evandro Amigo Evandro aí Amigo de longas datas Tá comigo Ele tá curtindo lá no Canaã dos Carajás A saudade junto com o DJ Denny Rua O passado se fez presente em meu coração Como é que é? Quando te vi, meu bem Quase enlouqueci Porque tu és meu amor Meu grande amor Quando olhar em meus olhos Sentirás o calor Que sinto agora Por você, meu amor Além dessa fronteira Deixei meu coração A palpitar Por alguém Que me foi Olha só gente Essa live hoje A gente tá usando Um notebook pra tudo Viu gente Toda essa emoção Até porque hoje Não fiz cenário E dedico Não fiz logo Nesta minha Tá tudo em cima aí ó Sem você, meu amor Todo em cima da hora Nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem Eu te espero E darei tudo o que existe em mim Sem você, meu amor Não sou nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem Eu te espero E darei tudo o que existe em mim Além dessa fronteira Deixei meu coração A palpitar Olha aí o DJ Moa A saudade Lá em colares Tá curtindo a saudade De boa Alô DJ Moa Vamos junto DJ Vai meu baixo do chefe E lhe dedico Nesta minha dança Agora que é saudade de verdade Agora Agora que o Den vai tocar Daquele jeito que tu gosta O DJ da Galera Rock Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Alô Dinael Palheta Alô Dinael Boa noite maninho Me abraça e me aperte Sorrindo pra mim Me dizendo assim Alô meu masterchefe Eu te amo Falou DJ J Eu te amo Oi Eu te amo Eu te amo Eu te amo Alô Assis Produções Assis Produções Tá gravando? Vivendo os momentos felizes Que a vida me dá Amiga Sara E o Davizinho Sou o teu homem Olha a Val Alô Val Palheiro Olha a Val chegando junto Faça de mim O que você Alô Val Alô Inês Alô Badu Eu te amo Albertinho Trindade Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Montado nesse corpo lindo Quero cavalgar Pela noite adentro Sem saber se vou parar Olha que tá chegando O lançamento da carretinha Do Lobo Digital E também a gente vai lanzar Nosso sistema Fly Fly não Sistema Line Sistema Line Do Lobo Digital também Dia das Mães Vai ser muita onda Eu te amo 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 A gente compartilha 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 pra mim Um, dois, agora Vivo pensando em você Oh meu amor Eu vou chorar Eu vou chorar Vivo pedindo ao senhor Oh meu amor Para voltar Vivo sonhando com você Oh meu amor Eu vou chorar Vem curtir e dançar Com a nova sensação do Pará Lobo Digital Lobo Digital E o sistema Line Tá chegando Com o seu sistema Line Way Eu estou triste Eu estou triste até demais Olha minha amiga Albertina Que tá comigo também Valeu Marcos Alô Marquinho Agora que a minha galera Tá chegando junto Eu vou chorar Vivo pedindo ao senhor Oh meu amor Para voltar Lobo é digital O senhor Com você Oh meu amor Eu vou chorar Lobo Digital Da saudade É saudade É digital E o digital tocando Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Pra cima Pra cima De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Uhul Tem momentos Tão felizes Pra nós todos Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama Agora que a minha galera Tá aqui hoje E um sorriso Hoje aqui Pra essa live de boa Hoje é nossa sexta-feira E o Dens Tocando aquela saudade Agora que é o nosso bailão Alô Bertina Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me ama Benzinho Eu fico sozinho Alô Benzinho Benzinho Eu posso te dar Carinho E se você quiser Alô Val Chama todo mundo Val Posso ser a sua mulher Eu quero Completar sua vida Eu quero Ser a sua querida Chega junto Compartilha Ninguém Irá nos separar Porque tenho Muito amor Pra te dar Eu sei Que não te esquecerei Jamais Porque Você também Me quer demais Meu bem Me guardarei Todinha Pra você Parei De tudo Pra não Me perder Eu quero Completar sua vida Eu quero Ser a sua querida Ninguém Irá nos separar Porque tenho Muito amor Pra te dar Eu sei Que não te esquecerei Jamais Porque Você também Me quer Demais Meu bem DJ Quem me Tomará Estou tão Sozinho Que Ela me Telefona Eu falei Coração Pra você Não Se apaixonar Agora que a gente vai tocando E você vai curtindo Nossa live Ao vivo Pelo Face Reclamar Chama todo mundo Chama lá E diz que é ilusão Que essa sorte não vai passar E a gente vai tocando Só na categoria Caso isso não aconteça Alô Bertina Agora Lidiane E ela não me procura Alô Sara Santos E aí E aí Malúcia E você vai ter que acertar Para com essa mania De me fazer sofrer Alô Bertina também Alô Bertina Amigo lá de vigia Com a gente E todo mundo Curtindo a saudade Que tá aí Nessa caixa de som No volume a mil Galera que dá valor De escutar Seu alô Né E aí A gente detona a saudade Pra eu te amar Assim desse jeito Foi somente apertar A sua mão E o fogo me invade Me queima Por dentro Foi somente apertar A sua mão E tudo nasceu Em nossos corações Obrigado Val Palheto E como num sonho Cheio De ilusões Olha Val Olha Val A você eu entreguei Meu coração Olha que tu tá namorando Val É Pra eu te amar Assim desse jeito Agora Val Tô brincando Val Você mora no coração Do Lobo e do Denis Tu tá cometivo aí Vigia também Considerado Yes O fogo me invade Me queima Por dentro Foi somente apertar A sua mão E tudo nasceu Em nossos corações E como num sonho Cheio De ilusões A você eu entreguei Eu entreguei Meu coração Hoje você recorda Hoje você escuta Aquelas músicas Que você Dá valor Hoje a gente chega Na manha Nessa sexta Sexta-feira Com essa de saudade E tudo nasceu E tudo nasceu em nossos corações Dia internacional Dia internacional da cerveja Na verdade Dia da gelada Hoje né Hoje a galera escutando Todas e mais algumas Com ele Catarina E diz que o nosso amor Está chegando ao fim Agora Val Eu sei que tem teu coração grande Val Eu já te implorei Te pedi Socorro Não machucar Nosso tão grande amor Mas Foi muito bom Encontrar essa live Hoje Obrigado Socorro Obrigado pelo carinho Por que é que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Um abraço pra você No teu coração Suí Nosso ninho de amor Eu já te implorei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessa loucura Procura insistir Por que é que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso ninho de amor Eita Que saudade gostosa Em plena sexta-feira Dia internacional da gelada Você me deixa tão triste Com esse teu ciúme Ciúme só destrói Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Você me censura E diz Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te implorei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessa loucura Procura insistir Por que é que eu te chamo E você não vem Melô da menina veneno E a noite no meu quarto Ela vai subir Bora socorro A gente transmitindo ao vivo Aqui de Belém do Pará O populoso Do bairro do Guamá Belém do Pará Olha o Gessede Alô Gessede Ela ligada com a gente também Lá em Ananideu Só hoje Foi duas vezes Ananideu Olha o grande Gesson E sua esposa Leia Lá em Santa Catarina Também com a gente Na escuta Olha a galera invadindo Amiga Sara Sam Alô Gabriel Tomando todas Lá na Marela do Alberto Bem pertinho do Dente A Val manda logo uma pra cá Logo Sara Alçara Yes Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Em toda cama que eu durmo Quando ela namorava Ele cantava essa música Ele cantava essa música pra ela Seu nome Verdade Nem preciso Alô Gessede Alô Gesson Boleia Eu vejo molhado Vou matar minha sede Alô Gesson Alô Gesson Alô Gesson Alô Gesson Vem Vem Te atraio com meus olhos Com sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Alô Gesson E a gente vai tocando Na manha Na manha Agora que cê estou Chamo por você Ninguém atende Olha aí Eloá Alô Eloá Rodaça Tá ligado com a gente Lá em São Paulo Boa noite Eloá Bora Elias Bora Val Bora Bertina Olha só Daqui a pouco a gente vai machucar Na sofrência Viu gente A gente vai arrochar tudo por aqui Eu vou telefonar Logo mais chega a sequência da sofrência Tony toca insistente Agora ela está Yes Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah E o DJ da galera vai tocando E você vai sintonizando com a gente direto pelo Face Soca Mênis O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Eu tento disfarçar Ela me olha Meio desplicente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Mais uma noite M só Mais uma noite Oh, oh, oh Oh, oh, oh M só E enough Uma noite a menos Para a gente Mais uma noite a menos Oh, oh Mais uma noite a menos Vamos lá que a galera vai chegando Já vai acompanhando a nossa live A nossa transmissão de sexta-feira A nossa sexta-feira é seguir saudades Do jeito que a família gosta Logo mais a gente chega pra machucar Chega aquela sequência de arrocha Aquela sofrência pesada Que a galera dá valor Enquanto isso, o Denis soltando o play Lá vem mais uma Ei menina Você me deixa louco, me alucina Eu queria provar teu sabor Me faz ligar de sapato, mas Olha o Carlinhos do Badala Bora Carlinhos Eu quero E as emoções Yes Agora Olha o Jailton Socorro Olha o Rapalheta Olha o Carlinhos do Badala E dá o abenço Menina Me joga o feitiço Me faz visioneiro Que tem tênis Me prende minha correnta Me estraviza o corpo inteiro Apaga esse fogo que eu trago na alma Me aquece devagar Me acalma Me mata, mas me faz sem lindar Mati, tu és a flor mais bela do meu jardim Foi a fada encantada Quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido Encanto feliz Da minha vida Vivo a te adorar Mati, minha flor querida Nossa amiga Valquíria Rodrigues também Boa noite, Valquíria E ela já chegando para curtir a saudade Olha quem está comigo também Minha amiga Kátia Silene E aí Kátia Cadê o Lobo, hein Mati, se eu pudesse Até arrumar Olha só minha amiga Sara Santos e seu marido Ney Curtindo a live, tomando todas Só na império Eita que tá véu de noiva, né Sara Mas existe Nada de mandar uma pra cá É Mati, minha flor more Alacate Silene E darei para sempre o meu coração Bora Vó Palheta Bora Pertina É Pra cima Mati, tu és a flor Mais bela do meu jardim Foi a fada encantada Quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido Encanto feliz Da minha filha Alô Sara, alô Ney E vou a ti adorar Nadia Mati, minha flor querida Bora que as emoções vão rolando E a saudade aqui Tocando pra vocês E agora Bora Lua Eu ontem fui Encontrar com meu bem Amiga Cátia, seu filho Wesley Wellington Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela Ela manda um abraço aí pra Malúcia Pires Ela é a mais linda Nossa divulgadora Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Hoje ela não quer saber de devassa Hoje é só escola Porque ela Alô Cristal, como é que é? Eu sou um homem que ela sempre quis amar Olha a Vanessa e o Ravel Eu sou seu amado Aqui Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho E essa noite Essa noite é só saudade Só bailando Mais uma noite sem amor Mais uma vez Sozinho eu estou Sem ter Sem ter pra onde ir Sem ninguém Sem ninguém com quem sair Esta noite é a noite do meu fim Valeu, Kátia Amiga, a Kátia Selene já compartilhou Obrigado Esta noite eu quero morrer A solidão me tirou a vontade de viver Vamos nessas emoções Esta noite eu quero morrer Alô DJ Moa A solidão me tirou a vontade de viver Mais uma noite sem amor Mais uma noite sem amor Pra onde ir Pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite sem amor Esta noite é a noite sem amor Esta noite é a noite do meu fim E eu quero morrer A solidão me tirou a vontade de viver Esta noite sem amor Esta noite sem amor Esta noite é a noite do meu fim E eu quero morrer Carente de amor E eu quero morrer A galera acompanhando A nossa live Direto pelo Facebook Olha aí, Val Olha aí, Val Areia Branca Areia Branca Verdade Vamos lá, galera Chegando junto Deixe eu te amar Sou um gato louco Sou um gato louco por cair Carente de amor É como eu estou Venha me fazer bilu bilu Por favor Quebra esse gelo aristocrata Venha me arranhar Segue a gata Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Leão, 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 Leão Não atrapalhe agora Leão, Leão, Leão Deixe eu te enamorando Esse DJ agita a galera por onde passa Por onde passa Não é à toa que ele é o top DJ da galera E a gente vai machucado De um jeitinho diferente hoje Bora detonar aqui Isarrocha 2014 E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós somos livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Bora passinha cristal E a louça na escola Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém E agora você vai curtir Desse jeito Só pra machucar Olha a Lidy Souza Alô Lidy Ela já tá na área Junto com a vó E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas Minha lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Quero ser lembrado Com você Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Do jeito que a massinha dá valor Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Como assim? Ah, sou um gordinho Sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boneta Onde melô do badu E na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não sei quem tá academia Mas as novinha pira Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta 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 do morrer DJ Dênis DJ Dênis DJ Dênis Mãe o café Sou um homem inocente Por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher Me abandonou E no meu quarto Comecei a sofrer Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar Como a primeira vez Amor adente Para pro fogo Nessa mulher Vou dar um banho De língua Tá chegando a live Do espaceiro DJ Dênis DJ Rian O DJ Mirim Nessa quinta-feira Nessa quinta-feira A partir das oito da noite Quero ser de novo A nossa live de volta Como da primeira vez Como da primeira vez Como da primeira vez Arrocha 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 DJ Dênis no Pará Boca macia Te quero de novo Me abraça, me beija Me beija gostoso Quero me acabar Seus braços me gozou Suas braços me gozou O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com você Amiga, a Valpalha tá lembrando quando ela é solteira Vem me ver Olha o Marcelo Marcelão, o turismo tá na área Bora, Marcelão Asos, liga Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços, tem gozo Bora, Lidy Boca macia, te quero de novo Me abraça, me beija, me beija gostoso Quero me acabar nos seus braços, tem gozo Oh, 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 oh O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais de perto Meu amor, amor e carinho Só com você Só agora Mais um desproíbe E você imbou Meu coração Tempestade De desensos Três de chuva de verão Arr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- E do fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Amigo Marcelão aí, avisa que logo mais tem botequim Olha o Marlo Som É Falou Pátio Potência E Marcelão Turismo Falou Sara Santos Agora a Marcia Franco Não importa qual a estação E aí Marcia Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou prazer Quando estamos juntos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que é que é que é sexta-feira E aí Internacional da Gelada Aí você curtindo a live hoje Para você ganhar credibilidade O que você prometeu Trate de cumprir Você vai ficar bem visto na sociedade DJ Ray de Marituba tá comigo também Alô DJ Ray E aí DJ Que não vale a pena mentir Alô Burger Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha Mas com certeza tera um canalha muito Na face da terra Oi, 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 oi Todo mundo erra, todo mundo falha, sem essa ação, todo mundo erra, todo mundo falha. Para você ganhar credibilidade, que você promete, trate de cumprir, você vai ficar bem visto na sociedade. Para você ganhar credibilidade, que você promete, trate de cumprir, você vai ficar bem visto na sociedade. Pensa bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer, que amo ter te conhecido. Nada melhor, que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder, um sentimento tão bonito. Hoje nessa vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar, que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Você tá curtindo a live do DJ Dennis? Todos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Sim. Você só seu amigo não dá mais. Beleza. Beleza. Fim. Passando por você. O tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança O que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Olha o João, o JB também está ligado com a gente, olha o João E aí fica mal Aí a gente está escutando essas melhores aí A live lá no Celta, pancadão No volume, no dezoitão Galera do Celta, pancadão Pode escrever Jair Alô Sara Santos Para meu Celta O tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Galera curtiu só na manha lá no Celta, hein É A vida é moral E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem É pra machucar, meu lô É pra machucar, meu lô É pra machucar, meu lô Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Bora DJ, ai Sou fã do seu jeito Sou fã da sua E a galera do Celta, pancadão Escutando nossa live no volume, no doze Vamos lá Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã do número um E com você sou fã da vida Alô de Mané Vamos cantar juntos essa canção É um prazer em mim esse banda pop show Obrigado pelo convite E deixa eu confiar Guarda o seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã do meu E com você Tua luz, sua cor Brilha nas pessoas Os seus olhos são fãs que brilham Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do seu Mas eu não posso Te sentem Te sentem Lá em Marituba Lá em Marituba Curtindo pela live do Jay Dennis Minha amiga Sara Santos também Vamo J.B. Vamo J.B. Bora José Aqui perto de mim José J.B. Tua luz, tua luz, tua cor Minha amiga Vamo Panheta Amigo da vigia Vamo J.B. Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do seu Mas eu não posso Te dou o meu coração Que bate por você Amor Perfeito Por favor, não vá Continuar Continuar Meu dia Que digam, que comentem o que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira E a gente vai mixando Peito Só as melhores da época Mude o impedimento Nossa, os Arrocha Marcante 2 Que grisem, que publiquem na imprensa Que sofrem de demência Nos coloquem na cabeça Estão querendo separar-nos sem razão E querem sim intrometer entre tu e eu Seremos protagonistas Olha quem tá comigo também Grande parceiro Alex Araújo Homem do restaurante Parado Brigatório Já tá comigo Não é uma novela Não é uma novela Este amor Corre em DJ High relembrando aí a KM5 da BR Não é uma novela Era onde ele pegava fuga todos os finais de semana Corre em minhas A boca dele Só que o peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirija Essa história de nós dois Vem e trova Vem e trova Sucesso Sucesso Que digam, que comentem o que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé e do coração É inútil impedir-nos este amor Que grisem, que publiquem na imprensa Que sofrem de demência Nos coloquem na cabeça Estão querendo separar-nos sem razão E querem sim E a galera do céu tá pancadão Vai comigo Seremos protagonistas Sem que ninguém nos dirija Nosso amor Não é uma novela Não é uma novela Este amor Corre em minhas veias Não, não, não Não é uma novela Este amor Corre em minhas veias Gira mais uma deles Amigos ao vivo Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Mas notícias de loucuras Na procura do sabor Rola de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos as receitas Das delícias do amor A gente curte Tomar pano de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 Bora meu seta pancadão Qualquer jeito, a qualquer hora Eu acho lindo Nosso amor Pancadão Pancadão E dos modéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras De nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor Mais uma vez Não há no mundo outro amor Olha só Já tá confirmado aí Aniversário do Aranha Tá pra mim Confirmado Do confirmado Do céu da pancadão Viajar Se rock doido Pelas paredes E evitar Na cama Somos doces animais Estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer E a gente tocando Só acho que dão sede Agora Alex Araújo E a galera do Facebook Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado E eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me diga O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Big Toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor Big Toca por favor Que no Brasil me conquistou DJ Patrício é o show E a minha história tem valor Big Soto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Big Querido Big Soto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Big Querido Bunda LP A cara da saudade Meu coração tá machucado Um lado, um lado, um lado, um lado Um caso complicado de se entender E que razão Que coisas pulvanais estragam o prazer Bora virar desse jeito Nosso amor é lindo e grande e um encanto Não imagina amor porque brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Chegando naquela sequência Que a galera dá valor Nosso amor Um caso complicado de se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Vamos lá, bora de todas as melhores Toca bem Bora Márcia, bora Albertina Alô Val Nosso amor Galera do céu tá pancadão Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo e grande e um encanto Não imagina amor porque brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Querida, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez Dá-lhe DJ Deni O DJ da galera Deni O amor que eu sinto não pode esperar Eu preciso estar com você todo instante Fiz um reino de amor pra te oferecer Vem ser minha rainha, vem me pertencer Que eu sou de você Passa o dia e a noite, vem me apavorar Solidão no meu peito, vem me atormentar Eu preciso estar com você todo instante Eita, sexta-feira Já não faz mais sentido ficar Caindo aquela chuvinha bacana Em plena sexta-feira A galera curtindo pelo Facebook Minha vida Só as melhores da saudade Vem de vez sem despedida Porque o meu mundo é todo instante E eu Eu amo você E as emoções O que aconteceu com a minha vida Estou tão sozinho Sem você querida Você foi embora E nem disse adeus Alô Sara Alô Ney Alô Gabriel, alô vizinho Alô Gabriel, alô vizinho Alô Bárcia Franco Vou te buscar Até nunca nadar Baby Não se esconda Por favor Amigo Alex Anaújo O homem do restaurante Parado Obrigatório Sempre fechado com o dente Volta a ter o nosso amor Querida Alô Para Sara, sexto Sara Agora que hoje está só na gelada Hoje, né Minha amiga Sara Só na gelada Ah, como eu queria Estar ao seu lado Amor, telefone Ou mande um recado Me diz Se você tem outro namorado Liga pra mim Nunca me esconda Nada, baby Volta pra mim Volta pra mim É tão ruim Viver sem você Volta pra mim Volta pra mim É tão ruim Vem curtir e dançar Com a nova sensação do Pará Lobo Digital Sua presença faz falta ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah E aí, Santa Manha Toca Denis, toca Denis Olha, Jéssica Moragem Jalô, Jéssica Um abraço pra você, Jéssica E ela tá comigo Hoje a galera lá na Maria do Alberto Galera da Maria do Alberto aí curtindo nossa live Tomando todas e mais algumas Tudo por conta da Sara Vamos nessa que cês tão Alô, Jéssica Moraes A saudade que eu sinto é grande E eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui me amar com o seu amor Pode ser que eu vou Meu querido, se castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Pode ser que eu vou Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Só você me deu a vida E o quem vai mixando Uma atrás da outra Chorei 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 Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerá Se oito você falou E seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Por você, meu bem Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerá Se oito você falou E seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Eu espero que ele escute E meu bem Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Imaginei Que um dia você sofrerá Se oito você falou E seu amor se acabou Segue a live Nem me mudou No momento em que você me deixou Até meia-noite Não, até onze horas Não está live, viu, gente? Até onze horas A gente vai tocando Logo mais De volta A nossa sequência da saudade O dia me falou Espero que não escute de alguém Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei por ninguém Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei por ninguém Chorei Por você Bora mixar Bora conquistar Bora detonando, Denis Bora aqui hoje, sexta-feira Viva sofrer Sem você A solidão Mora em mim E aí, Albertina? Corro dos momentos que juntos passamos Você é ao meu lado Dois corpos falando de amor Só eu e você Em um romance assim Vivendo em noção De uma louca paixão Oh, oh Eu não vivo um segundo sem você Não volta pra mim Eu não vivo um segundo sem você aqui Não volta pra mim O nosso bairro dançante Pensando em ti E o nosso bairro dançante Pensando em ti Hoje direto pela nossa live Você vai curtindo Chegou o lobo mau E aí lobo Tia nego atrás de tia aí na live Bora lobo Amigo lobo mau, lobo sanitário Flechar o coração do lobo DJ Vênis Este é DJ Vênis Este o povo gosta E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu não acreditei Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e você se entregou Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você A meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Faz melhores Eu não poder estar com você, meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem é você, meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim E aquela que marcaram a época Hoje aqui pela nossa live maravilhosa Nossa sexta-feira Olha só Da próxima quinta aí Minha live De volta do Jemirim E o Denis Alvivaço pelo fez Começando oito horas da noite Bora Lobo Ele e sua primeira dama Lá em Águas Lindas Valeu Meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar com você Meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem é você Meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar Angostar Minha vida Não pode apagar Olha pra mim E diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou E a gente vai mixando Só na mãe Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada DJ Tênis Hoje você está sendo Uma longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mau assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mau assim Pra mim Pra mim Pra mim Sei tudo vai passar E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu A um grande amor Sim Dei o deles Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi Eu tenho Fui Que eu não sei E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mau assim Pra mim Pra mim A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto Amiga Márcia Franco, desde o comecinho da live tá curtindo de boa Ela tá ligada com a gente de camarote Alô Márcia, Alô Sara Santos Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde houve algumas ruas Cheio do verde A trajetória escapa ao risco As luzes queimam até o nariz azul Desculpa o estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa o estranho, eu voltei mais puro que o céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde houve algumas ruas De onde houve algumas ruas Lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas DJ e o tênis Meu bem, vem curtir o prêmio Vem sentir a emoção Pulçar no seu coração O som que chegou para ficar A força demonetora Hoje vai te conquistar Quero sentir o seu foco no meu Abraçadinhos A meia-moza Você fazendo mil juras de amor E eu me entrego inteira Façando o Premiere Suas top do momento Desse jeitinho a gente toca pra vocês Chega junto Meu bem vem curtir o Premiere Vem sentir a emoção pulsar no seu coração O som que chegou para ficar A força demolitora hoje vai te conquistar Quero sentir o seu corpo no meu Abraçadinhos a meia-luz Você fazendo mil juras de amor E eu me entrego inteira Ao som do Premiere Vamos você curtindo Nossa live Desse jeito Vamos sexta-feira Chega pra detonar seu sucesso Amiga Sara Santos Toda a comitiva lá na Mala do Alberto Tomando muita gelada Escutando a live do DJ O DJ da galera Boa Sara Bora domingo lá no cantinho da estrela O som do lobo ao vivo pra vocês Vem tirar a emoção pulsar no seu coração O som que chegou para ficar A força demolitora hoje Olha quem toca lá pelo cantinho da estrela Dizem Bênis E o som do lobo Lobo é digital Tô fazendo mil juras de amor E eu me entrego inteira Sou na categoria Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Que você partil Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Que você partil Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos meus pés Mas não vá Amor Te peço Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu braço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu braço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir De um dia Pois não saberei Sei que quando eu me for Você vai chorar E aí? Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo Olha minha amiga Bida Já chegando aqui comigo também Já pra curtir a live Olha o Bida Que a gente passou Pega a Bida reta final E a gente se amou Faltando 10 minutinhos Pra gente encerrar nossa live Você está dividida Eu posso entender E a gente volta na quinta-feira Na próxima semana Viu gente? Não ama Próxima quinta-feira Vai ser só Saudade Só te faz chorar Só te faz chorar Pra lá e pra cá De Gerriã E o Denho do Lobo E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem O Lobo Digital Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Vou desistir Aos perigos do meu amor Não vou deixar-me envolver Na ilusão, na situação Do seu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As amas desse falso amor Me aferir Um de nós Não me leve a mal Não quero me envolver Olha a Luciana Cavalcante Não é bem? Já tá ligado com a gente Já chegando junto aqui hoje Bora Luciana Bora vida Você tem que seguir a live Segue o Denny lá Vai cair a notificação pra ti Vamos nessa gente Bora até 11 Janta final Próxima quinta Tem muita coisa boa Quinta-feira Se Deus quiser A gente vai falar com os patrocinadores A gente vai fazer algum sorteio Essa galera que dá valor de curtir a live João Pessoa Bora João Eita meu irmão Essa live aqui vai ficar com aquele gostinho de quero mais E o Denny toca Acho que toca no seu coração Bora vida Próxima quinta Vida Próxima quinta-feira A live do DJ Denny E o Jay Rian Esse amor mudou O Jay teve de pressão E fechando Lá do furacão light O meu coração Eu deito Vai meu furacão light Ele não quer ficar sozinho E aí Marcia Franco Agora você vem dizer que é o fim Nunca pensei que você fosse Marcia Mas que não sei de João Nessa história Nessa história Só quem sofre é o coração Não vai embora Não me entregue a solidão Muda jamais, meu bem Muda jamais Muda jamais, meu bem Muda jamais Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente O meu coração Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Olha a Sara Santos E toda a voz Elisângela Alô Elisângela Reis Está comigo também Agora você vem Não é só gente Você pode seguir aí O nosso O nosso Facebook Está bem aí Marcelo Denis Marcelo Denis Silva Viu? Segue aí Que vai cair a notificação Para você Quando a gente estiver online Fazendo live Aí você chega junto Para curtir Embora não me entregue a solidão Obrigado, Bida Vamos andar sim, Bida Muda jamais, meu bem Muda jamais Muda jamais, meu bem Muda jamais Só acha que marcaram Vem chegar junto Quando o DJ tocar Esta linda canta Dizem deles Você vai ouvir e lembrar Da nossa louca paixão E o DJ da galera? O DJ da galera Quando a gente se amar Vai lá no meu perfil Vai no meu perfil Vai direto lá no meu Meu perfil aí no Face Vai dar a escrita lá em cima Segui o Denis Segue lá E a gente vai pra cima Vai, João Pessoa Música Peço pro DJ cantar Que o corpo vai estar Esta canção Pra ela eu vou declarar Toda a minha paixão Peço que me dê na chã Pra poder falar Sou louco apaixonado Sou louco apaixonado Meu bem E com você Quero ficar Quero ver seu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero ver seu amor Oh, oh, oh Oh, oh Dá-lhe DJ Deni E não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer O quanto é tão gostoso te amar Viver sem teu amor Eita, Deni A gente encerrando a live Com chave de ouro, gente Não dá Não sei Você que chegou no finalzinho Obrigado, viu, gente Vamos nessa Vocês acham que marcaram Vocês acham que dão sede Ao vivo e a cores Vamos nessa, Deni Bora detonar, Deni Bora É bom sobrevejear a mão Quinta-feira o Deni Trai a volta do DJ Mirim Nas live Toda quinta-feira DJ Mirim volta com a gente Vai ser o baile do jovem Mirim Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Canal Assis Produções No Youtube Acesse Se inscreva E deixe seu like Que Em Não merece Obrigado.